Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu tô na vida de solteiro, já larguei a de casado Hoje eu sou vaqueiro desmantelado Eu vou soltar genogado, soltar genogado Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu vou soltar genogado, soltar genogado Levanta a vaqueirinha pra fazer amor no mato Calundinho, o moleque da pisada E começou a vaquejar, tem uma disputa, se radegado Cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado Até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boi e ganhar teu coração E começou a vaquejar, tem uma disputa, se radegado Cavalo e vaqueiro, vaqueiro, cavalo e gado E até a mulherada entra na competição Pra ver quem derruba boi e ganhar meu coração Eu solto a G no gado, solto a G no gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu solto a G no gado, solto a G no gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu solto a G no gado, solto a G no gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Eu solto a G no gado, solto a G no gado Levando a vaqueirinha pra fazer amor no mato Olha o chão, cê beijo! Calundinho, o moleque da pisada E porra que é sucesso! Vou soltar o angelo gado, soltar o angelo gado, levando a vaquerinha pra fazer amor no mato Calvão Júlio, o moleque da pisada Em cada esquina o paredão balançando, e a galera enchendo e derramando Daqui a pouco eu vou correr pra lá, eu vou zoar Hoje vai bombar Calvão Júlio, o moleque da pisada O paredão ligado balançando, tá assim de gatinha rebolando, e todo canto só gente chegando Hoje vai bombar, o palco tá montado lá na praça, tem um molequinho é de graça Prepare seu baldinho de cachaça Hoje vai bombar, pirapiru, pirapiru, pirapiru Oh oh, papirapiru, pirapiru, pirapiru Em cada esquina o paredão balançando, e a galera enchendo e derramando Daqui a pouco eu vou correr pra lá, eu vou zoar Hoje vai bombar Hoje vai bombar Hoje vai bombar O paredão ligado balançando, tá assim de gatinha rebolando, e todo canto só gente chegando Hoje vai bombar Hoje vai bombar, o palco tá montado lá na praça, tem um molequinho é de graça, prepare seu baldinho de cachaça Hoje vai bombar Hoje vai bombar, pirapiru, pirapiru, pirapiru Oh oh, papirapiru, pirapiru, pirapiru Em cada esquina o paredão balançando, e a galera enchendo e derramando Daqui a pouco eu vou correr pra lá, eu vou zoar O moleque tá pesada Em cabisqui num paredão balançando E a galera enchendo e derramando Daqui a pouco eu vou correr pra lá, eu vou zoar Hoje vai bombar Gauã Júnior, o moleque tá pesada É enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligado e o bicho pegando É enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada nível americano Gauã Júnior, o moleque tá pesada Valeu Júnior Santana, obrigado por esse presente Vai vendo aí o que que falta A farra aqui já tá em alta O nosso luxo não esquece nada Tá marcado, desmantelo pra virar madrugada Vai vendo aí o que que falta A farra aqui já tá em alta A farra aqui já tá em alta O nosso luxo não esquece nada Tá marcado, desmantelo Pra virar pra virar madrugada É enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligado e o bicho pegando É enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada nível americano Eu maestro nossos teclados Da artiguita Vai vendo aí o que que falta A farra aqui já tá em alta O nosso luxo não esquece nada Tá marcado, desmantelo pra virar madrugada Vai vendo aí o que que falta A farra aqui já tá em alta O nosso luxo não esquece nada Tá marcado, desmantelo pra virar madrugada É enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligado e o bicho pegando É enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada nível americano É enchendo, virando, dançando e amando Paredão ligado e o bicho pegando É enchendo, virando, dançando e amando A farra é pesada nível americano Estourada em todos os paredões É enchendo, virando, dançando e amando Calanjinho, o moleque da pisada E começou a vaquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já decantava em quase toda mulherada Procurei novo amor Se aqui não dá, deu certo Eu acho que levei o zero O louco do quem falou Zero, pô! O cajueiro não dá coco, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não O cajueiro não dá coco, o coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba boi no chão Eu sem você não dá não E começou a baquejada e a galera acompanhada Eu aqui sem você É quase madrugada e ainda não peguei nada Só pensando em te ver Eu até já decantava e quase toda mulherada Procurei novo amor Se é que nada deu certo eu acho que levei o zero O loco do quem falou É zero bom Cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba pão no chão Eu sem você não dá não O cajueiro não dá coco, coqueiro não dá limão Eu sem você não dá não Vaqueiro sem cavalo não derruba pão no chão Eu sem você não dá não Cauã Júnior, o moleque da pisada Cauã Júnior, o moleque da pisada Novinha, você vai sair com quem? Ela vem de safar na pé de cana, só sai de mil cem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me disse, eu só saio de camara amarela Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Novinha, eu não tenho uma de roupa e nem dó de rã Novinha, eu não tenho uma de roupa e nem dó de rã Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um guiço de bebê, fama de pegador Novinha, tem um guiço de bebê, fama de pegador Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor Vai lá, maestro Calvão Júnior, o moleque da pisada Alô, e o Xuxu C10, toca essa que é sucesso, velho Novinha, você é tudo o que eu quero Novinha, você é tudo o que eu quero Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Mas ela me disse, eu só saio de camara amarela Novinha, eu não tenho uma de roupa e nem dó de rã Novinha, eu não tenho uma de roupa e nem dó de rã Novinha, aí se eu te pego Novinha, aí se eu te pego Novinha, tem um guiço de bebê, fama de pegador Novinha, tem um guiço de bebê, fama de pegador Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Novinha, se eu te pego Eu te dou, meu amor Gauã Júnior, o moleque da pisada Gauã Júnior, o moleque da pisada Tá chegando, hein O moleque da pisada Tá chegando um pedaço, molequinho bem pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, molinho, o novo som dos paredões Tá chegando, molequinho bem pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, no molinho, não são os paredões Vai moleque, vai moleque Gauã Júnior, o moleque da pisada Tá chegando um pedaço, molequinho bem pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, no molinho, não são os paredões Tá chegando, molequinho bem pirado Todo mundo pira logo no seu rebolado Vou chamar logo ele aqui só pra arrebentar pra nós No molinho, no molinho, o novo som dos paredões Vai moleque, vai moleque Vai moleque, vai moleque Vai moleque, 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 moleque Molinho, joão Cauã Júnior, o moleque da pisada Alô, darte guitarra É que tá rindo, papai Cauã Júnior, o moleque da pisada É no Borogodó, é no Borogodó A galera tá dançando até o chão, levanta a porta É no Borogodó, é no Borogodó A galera se assanha até o chão, levanta a porta É no Borogodó, é no Borogodó A galera tá dançando até o chão, levanta a porta É no Borogodó, é no Borogodó A moçada se assanha até o chão, levanta a porta Ei gatinha, quero dançar com você Ó lá e se esfrega até o dia amanhecer E gatinha quero dançar com você Ó lá e se esfrega até o dia amanhecer A casa tá lotada e tá cheia de gatinha Gatinha assanhada vai logo perdendo a linha E a casa tá lotada e tá cheia de gatinha Gatinha assanhada vai logo perdendo a linha Eu pego a piriguete, chamo ela pra beber E boto pra moer até o dia amanhecer Pego a piriguete, chamo ela pra beber E boto pra moer até o dia amanhecer Eu boto pra moer, boto, boto pra moer Eu boto pra moer, boto pra moer, boto pra moer A galera tá dançando até o chão levanta a porta Ei gatinha, quero dançar com você Açaí se esfregar até o dia amanhecer Ei gatinha, quero dançar com você Açaí se esfregar até o dia amanhecer E a casa tá lotada e tá cheia de gatinha Gatinha assanhada vai logo perto da linha E a casa tá lotada e tá cheia de gatinha Gatinha assanhada vai logo perto da linha Eu pego a periguete, chamo ela pra beber E boto pra moer até o dia amanhecer Pego a periguete, chamo ela pra beber E boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer, boto, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer É a pisada do mulher Eu boto pra moer, boto, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer Eu boto pra moer, boto, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer Boto pra moer, boto, boto pra moer Boto pra moer até o dia amanhecer Gauão Júnior, o moleque da pisada A gente se amou, atrás do caminhão, em cima do balcão, você dizendo vai pai Vai pai, vai pai, em cima do balcão, você dizendo vai pai Vai pai, vai pai, atrás do caminhão, você dizendo vai pai Calvão Júnior, o moleque da pesada E a gente se amou, atrás do caminhão, em cima do balcão, você dizendo vai pai Vai pai, vai pai, atrás do caminhão, você dizendo vai pai Vai pai, vai pai, em cima do balcão, você dizendo vai pai E tinha muito amor e soca, 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 soca Tem barulho de piriquito, quito, 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 quito E tinha muito amor e soca, 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 soca Tem barulho de piriquito, quito, 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 quito Quando é amor é assim, a gente não tem hora Em qualquer lugar, a gente namora Quando é amor é assim, a gente não tem hora Em qualquer lugar, a gente namora Vai, 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 atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, 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 em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, 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 em cima do balcão você dizendo vai, vai Eu da pisada do moleque Cauã Júnior, o moleque da pisada E a gente se amou, atrás do caminhão, em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 atrás do caminhão você dizendo vai, vai E tinha muito amor e soca, 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 soca E barulho de periquito, quito, 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 quito E tinha muito amor e soca, 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 soca E barulho de periquito, quito, 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 quito Quando é amor é assim, a gente não tem hora Em qualquer lugar, a gente namora Quando é amor é assim, a gente não tem hora Em qualquer lugar, a gente namora Vai, 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 atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, 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 em cima do balcão você dizendo vai, vai Vai, 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 atrás do caminhão você dizendo vai, vai Vai, 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 em cima do balcão você dizendo vai, vai Cauã Júnior, o moleque da pesada Vem, caçom, está calou pra caraca Desce uma gelada, hoje eu quero beber Carçom, eu desliguei meu celular Se minha mulher ligar, eu não quero atender Manobrista, não guarde o meu carrão E eu gastei um barão, só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, no maior flight Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pouquinho de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, no maior flight Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pouquinho de batom Cauã Júnior, o moleque da pesada Vem, caçom, está calou pra caraca Desce uma gelada, hoje eu quero beber Carçom, eu desliguei meu celular Se minha mulher ligar, eu não quero atender Manobrista, não guarde o meu carrão E eu gastei um barão, só pra dar rolê Com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, no maior flight Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pouquinho de batom Com as novinhas pela cidade Curtindo a noite, no maior flight Bebendo cerveja, whisky do bom Meu aperitivo é pouquinho de batom Calão Júnior, o moleque da pesada É a pesada do moleque Calão Júnior, o moleque da pesada Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso safadinho Pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Me chamam de delícia, de gostoso safadinho Pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem misera E pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora O solte e a batida é o moleque que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem misera E pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora O solte e a batida é o moleque que nós adora Eita, aquela pata de forró Esses moleques fazem o som, levantam a porra Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, aquela pata de forró Esses moleques fazem o som, levantam a porra Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Calvão Júnior O moleque tá pisada Uma lapada de forró Quando eu chego no forró A mulher ama cola em mim Chamam de delícia e de gostoso safadinho Pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Quando eu chego no forró A mulherada cola em mim Chamam de delícia e de gostoso safadinho Pinta de playboy, tiro onda de varão A mulherada pira e vem comer na minha mão Desce uma rodada de cerveja pra galera Fique com o troco, garçom que não tem misera E pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora O solte e a batida é o moleque que nós adora Desce uma rodada de cerveja pra galera E fique com o troco, garçom que não tem misera E pode pôr o whisky nessa mesa aqui agora O solte e a batida é o moleque que nós adora Eita, aquela pata de forró Esses moleques fazem o chão levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Eita, aquela pata de forró Esses moleques fazem o chão levanta a pó Eita, pense numa bagaceira É muita pegação, whisky, pinga e cerveja Cauã Júnior, o moleque da pisada Cauã Júnior, o moleque da pisada Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Solta rabo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de love, love com você Eu quero amar você Tô de love, love com você Meu amor, eu quero amar você Cauã Júnior, o moleque da pisada Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só tarrafo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você A gente não namora, mas eu tô te amando Hoje na escola eu parei pra te ver Só tarrafo de olho em canto de parede Caiu na minha rede, eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Tô de logo e logo com você, meu amor Eu quero amar você Cauã Júnior, o moleque da pisada Cauã Júnior, o moleque da pisada Alô Jóceo e Paredão Empurra essa, meu patrão Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Regulei o paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E de tomar gelada Eu já fechei com as meninas No posto de gasolina, tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-mala e vou tocar Cauã de novo, aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-mala e vou tocar Cauã de novo, aqui ninguém vai Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Cauã Júnior, o moleque da pisada Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Rulei o paredão, já testei o meu gravão Já tá tudo preparado Hoje é sexta-feira, é dia de zoeira E de tomar gelada Eu já fechei com as meninas no posto de gasolina Tá tudo combinado Eu vou abrir o porta-malo e vou tocar caua de novo Aqui ninguém fica parado Eu vou abrir o porta-malo e vou tocar caua de novo Aqui ninguém vai Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Pode tocar o paredão que hoje eu vou beber Eu vou beber, eu vou beber Hoje é sexta-feira, eu não quero nem saber Eu vou beber, eu vou beber Cauã Júnior, o moleque da pisada Cauã Júnior, o moleque da pisada Olha, chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Olha, chega o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir, tô solto na balada Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo Vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, ouvindo os outros paredões Só o filé, só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Só o filé, só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Só o filé, só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Só o filé, só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé E taca a mãozói Meu maestro nas teclas Da arte que tá Olha, chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Olha, chegou o fim de semana, hoje eu quero é curtir Sair com a mulherada, chega de trabalhar Hoje eu vou me divertir Tô solto na balada Quando chego na balada, o garçom é meu parceiro Desce um copo de uísque, hoje eu tô no desmantelo Vou encher a cara até perder a minha voz Vou curtir com a mulherada, ouvindo os outros paredões Só o filé, só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Só o filé, só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Só o filé, só o filé O meu camarote tá cheio de mulher Só o filé, só o filé Tá pior que a baiana, ela não sai do meu pé Calanjo e eu, o moleque da pisada Transcrição e Legendas Pedro Negri